A linha Fix da Vizela, que é aquela linha de resistência e durabilidade da marca, cresceu, agora conta com base e corretivo e hoje eu vou fazer uma resenha super detalhada para vocês conhecerem esses mais novos lançamentos. Para quem não conhece, a Vizela, uma das marcas mais fofas do nosso mercado nacional, tem uma linha chamada Fix, que já contava com um fixador, uma blindagem e um pó de finalização de maquiagem. Como o próprio nome da linha já faz referência, né, Fix, é uma linha de fixação, de resistência, que pode ser utilizada inclusive por profissionais e por você também em casa que gosta de maquiagem de longa duração, que precisa de uma maquiagem de maior durabilidade. E agora em setembro, bem na Beauty Fair, a Vizela fez o lançamento da base e do corretivo da linha Fix, seguindo a mesma proposta de toda a linha. Já estou com a pele hidratada e vai ser apenas o hidratante, para quem está acostumado a assistir as minhas resenhas sabe disso que eu não utilizo mais nada, nem primer, nem blindagem. Inclusive, não vou utilizar nem as gotas Fix de Vizela para não influenciar na proposta e durabilidade da base, porque hoje o foco aqui é realmente base e corretivo. Começando então pela apresentação da base, eu estava dando uma fuçada nas redes sociais da Vizela e eu vi que tem um destaque, ele chamado Fix, e a química da Vizela faz uma explicação muito interessante e mais aprofundada sobre a formulação da base. E eu anotei vários pontos que ela explicou ali para eu falar sobre a proposta e quais são as características principais da base, então vamos lá. Ela é uma base fluida, não é aquela base super aguada que vai escorrer imediatamente e sujar a tua roupa, mas ela é uma base fluida com efeito soft matte. Ela é formulada com pigmentos com tratamento de superfície, ou seja, um pigmento comum que foi revestido por uma resina de silicone. Isso ajuda a base ter uma melhor aderência e maior resistência na nossa pele. Ele conta com algo também que eu achei super inovador e bacana, viu? Ele tem o absorvedor de oleosidade seletivo, ou seja, É uma característica da formulação que absorve apenas a oleosidade em excesso e não toda a oleosidade da tua pele, e também não retira a hidratação. Assim a tua pele não resseca. Possui vitamina E e biosacarídeos. E o que são os biosacarídeos? O que eles trazem de benefício na formulação? Formam um filme de hidratação instantâneo na pele. Assim, eles conseguem fazer uma formulação de base bem balanceada entre o efeito soft matte e mantendo a hidratação da pele. Ela possui resistência à água, alta concentração de resinas de fixação. E essa resina, ela é uma resina flexível. Outra coisa que me chamou a atenção dessa formulação também. Ou seja, você consegue efetuar os movimentos faciais, sorrir e tudo mais, principalmente a gente que já tem linhas, sem que haja rachaduras. Essas resinas vão fazer com que o pigmento se mova junto com a nossa pele, sem que ela trinque, sem que cause aquelas rachaduras que normalmente bases mates causam. Ela é uma base de cobertura média, mas que atinge uma cobertura alta com aumento de camadas, né? Se você efetuar a aplicação de mais de uma camada. E segundo a química da Visela, ela foi uma base pensada como se já tivessem gotas fixas dentro dela. Ou seja, é pra ser uma base super prática, pra você não precisar pingar fix, mais a base, fazer mistura e tudo mais. Mas isso não anula o fato de que você pode sim utilizar a blindagem junto pra ter até um pouco mais de resistência e durabilidade. Volumetria de 30ml, aquela quantidade que a gente já conhece, que é padrão em quase todas as marcas. E 18 tonalidades. Inclusive, eu anotei aqui que a tabela de tonalidades dessa base, ela segue a tabela de bases mate da marca e também a satin. Podendo ter um pouquinho de variação por causa da formulação, que é diferente, né? E dos pigmentos também. Eu faço isso com todas as bases, mas vou reforçar até porque tá escrito aqui no cartucho da base. Agite antes de usar. Por causa dessa formulação, né? Mais fluida e por ela possuir resinas e pigmentos, etc. É muito importante que você agite bem a base pra que tudo se misture lá dentro e tenha um bom desempenho na tua pele. Sobre as tonalidades, eu vou utilizar o tonalidade 3, mas eu quis mostrar pra vocês a diferença entre a tonalidade 2 e a tonalidade 3. O fundo, o subtom da 2, me agrada um pouco mais porque ele é um pouquinho mais neutro. Mas a tonalidade 2 fica clara em mim. Um pouquinho clara. Eu teria que dar uma corrigida ali com o contorno. Já a tonalidade 3, ela se acerta muito mais com a minha tonalidade, mas o subtom é um pouquinho mais amarelado em relação ao subtom da minha pele. Nada que fique muito exagerado, mas só pra mostrar pra vocês a diferença de tonalidade e também de subtonalidade pra quem me usa de referência pra comprar base. Vou colocar algumas gotinhas da base aqui na minha plaquetinha da Visela, inclusive, gente, olha que coisa fofa. A plaqueta com uma espátula. Vieram junto no press kit. E você pode ganhar de presente porque tá rolando uma promoção no site da Visela. Nas compras acima de R$150, você ganha a plaquetinha com a espátula enquanto durarem os estoques ou até dia 10 do 10. Essa não é minha primeira vez usando essa base porque eu quis testar o tom e tudo mais. Então eu já sei o quanto que ela rende e ela rende, viu? Coloquei somente isso na plaqueta e olha só como ela escorre. Do de cá vou efetuar a aplicação com o pincel Kabuki e do outro lado com a esponjinha só pra gente ver se tem alguma diferença de cobertura. Gente, ó, a quantidade que eu apliquei no rosto, essas gotinhas. Olha como a espalhabilidade dessa base é absurda. O que já era de se esperar porque é uma base fluida. Bases fluídas se comportam dessa forma, elas têm uma ótima espalhabilidade. Ela fica com um toque sequinho, mas ela promove esse viço de pele recém hidratada. Fiz toda a cobertura do lado de cá e olha o quanto que ainda tem na plaqueta. Bora pro outro lado. Lembrando que desse lado farei a aplicação com a esponja. A cobertura ficou um pouco menor, o que é normal. A esponja normalmente deixa a cobertura um pouco mais suavizada. Mas ainda assim é uma cobertura muito bonita. Eu acredito que essa seja a proposta de cobertura média real da base. A vermelhidão já tá bem coberta, quase não vejo as minhas sardas. Olheira também, com uma boa cobertura. Não sobrou base na plaqueta e eu não quero desperdiçar. E eu também sei que vocês querem ver como é que funciona o aumento de cobertura dessa base. Eu vou fazer a aplicação aqui, ó. Mais no centrinho do rosto, que é normalmente onde eu aumento cobertura. Não vou fazer abaixo dos olhos, porque ainda tenho corretivo fixo pra experimentar nesse vídeo. Eu gosto de fazer no buço também, porque é uma região que eu transpiro bastante. Aumento de cobertura bem tranquilo. Realmente sinto que tem um aumento de cobertura, que a cobertura ficou maior. E não desgruda, não esfarela. Bem de boa fazer uma segunda camada com essa base. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também, é que essa base, ela tem um certo grudinho, ó. Ainda não tá 100% seca. Tô sentindo que ela ainda tá úmida. Mas conforme ela vai secando, ela vai apresentando esse grudinho. E é esse grudinho que vai ser responsável pra durabilidade dessa base. Mas o curioso é que esse grudinho você não sente na pele, a ponto de ficar te incomodando. Você consegue movimentar muito bem o rosto, você não sente essa base na pele. Mas o grudinho é real. Vou aguardar o tempo de secagem dessa base, assim como eu faço com todas as bases que tem proposta de resistência, pra fazer o teste de resistência à água. Apesar dessa base não ter promessa de resistência à suor, vou testar pra vocês também. Eu já tô transpirando um pouco aqui no bus, porque hoje tá um pouquinho mais quente. Mas claro que eu vou fazer o teste na esteira ali. Alguns minutinhos, vou começar a transpirar, pra ver se ela resiste aí a transpiração também. E antes que eu esqueça, porque eu já esqueci, né? Tem um cupom de desconto meu no site da Visela. Um cupom de 15% de desconto. E eu vou deixar ele escrito aqui pra vocês, é a Manandrade15. E vou deixar na descrição do vídeo também, pra vocês utilizarem no site. Sejam felizes. Aproveitem o cupom, porque é 15% de desconto, né gente? Volto e volto no super zoom, já pra mostrar pra vocês como é que fica a base após um tempo de secagem. Já estou com ela pelo menos 10 minutos. Ela permanece com um vício, olha que coisa mais bonita de acabamento. Pra quem gosta, é um prato cheio, né? Em relação ao acúmulo abaixo das linhas, é extremamente fino, porque é uma base fina. O acúmulo, ele existe, tá gente? Porque a gente tem linhas de expressão, não tem como o produto não acumular, porque na verdade não é que ele acumula, ele se acomoda. Nossas linhas são profundidades, e o produto, com o tempo, ele se acomoda na região. Mas olha como o acúmulo, né? A acomodação do produto é extremamente fino. E agora, as linhas da minha testa, que são mais profundas, né? Eu tenho rachaduras bem presentes aqui, que incomodam até algumas pessoas, não sei porquê. Mobilidade da minha testa. Até o momento, ela não rachou, né? Como é a promessa da marca. Mas claro, são só 10 minutos. Vamos ver ali com o passar das horas. Agora eu vou fazer o teste de transferência sem selagem, sem finalizar a pele. Porque eu sei que tem gente que vai querer usar essa base sem selar. Eu, particularmente, acho que eu vou selar só abaixo dos olhos, porque ela fica com um toque bem sequinho. E esse vício me agrada muito. Mas ó, ela nem tá grud... Lembra do grudinho que eu mostrei pra vocês? Ele já não tá rolando mais. E a base não transfere. Vamos pras áreas mais úmidas do rosto, né? Tipo, abaixo dos olhos, nariz. Acho que ela transfere um... Assim, gente. Sério, sendo bem criteriosa. Aqui nos acúmulos, sabe? Deu uma transferida mais assim. Né? Nariz. Que eu transpirei. Testa. Bem sequinho. Vamos molhar tudo antes de fazer o teste de resistência a suor. Ai, toda vez eu esqueço de pegar toalha. Bases que são a prova da água, resistente à água, tem esse tipo de comportamento. Pra quem já assistiu outras resenhas de bases resistentes aqui no canal, já deve estar um pouco mais familiarizada com esse desempenho da água por cima de uma base resistente, né? Com esse tipo de proposta. A água fica por cima. Tá vendo que não rola uma absorção imediata. As gotículas ficam meio que estáticas. A água não fica escorrendo, escorrendo e marcando a base. Como a água se comporta por cima dela. É muito curioso, né? A pele não absorve, gente. Você vai ter que secar essa pele mesmo, porque não tem absorção, tá? Ó. Não acontece nada. Você pode secar tranquilamente, que a base não vai transferir. Ela é bem resistente à água mesmo. Em relação a atrito, ela transfere um pouco, ó. Porém, a base não sai. Ela não fica machucada, né? Ela não é uma base que tem a proposta ali de resistência à atrito. Ela sai um pouco quando tá molhada, mas não fere a base. Em relação ao atrito do papel, você pode secar tranquilamente também, que não acontece nada. E ó, não transfere. 10 minutos de corrida na esteira. O suar fica por cima da base. Deixa eu pegar o papel agora. Em todos os lugares que eu transpirei, eu transpiro muito mais o nariz e no bolso. Ó. Zero transferência. Você pode secar. Ó, até no nariz. Uh, sucesso! Ainda tô suando, então tá saindo um pouco mais de pontinho branco. Ó, mas olha na testa. Eu tô suando. Eu tô sentindo molhado na testa. E nada. Que bacana. Ela é bem resistente à suor também, apesar de não ter isso como característica, né? Não ter como promessa ali na descrição. Podemos avançar, então, até o momento. A base tá entregando tudo o que promete, né? Vamos ao corretivo. Ele tem características bem interessantes, como, por exemplo, alta fixação, assim como a base, possui alta cobertura, então ele já entra com uma cobertura a mais ali em relação à base, que entra com uma cobertura média. Ou seja, ele tem efeito de soft focus, que não marca as linhas finas. Biosacarídeos e vitamina E, esses ativos que ajudam ali na formação de uma película de hidratação. Possui 12 tonalidades, uma quantidade de 7 gramas. E o preço dele é de R$ 51,90. Eu acabei não citando o preço da base. A base tem um preço de R$ 62,90. Outra coisa que acabou passando também é que todos os produtos da Visela são dermatologicamente, oftalmologicamente testados, são livres de crueldade animal e também são veganos. Ele tem aquele aplicador bem grandão, que encaixa, que abrange uma boa porção do rosto. Eu, particularmente, gosto de aplicador que tem um tamanho como esse. Ele é levemente curvadinho, ele é inclinado e levemente curvadinho pra encaixar muito bem abaixo dos olhos. Aplicação da cor 3. Olha a entrega de carga de produto, gente. Não peguei mais e já vim aqui pro outro lado. Mesma esponja em que apliquei a base, ele espalha muito bem. Ele é um corretivo muito fino, tá? Ele não é um corretivo grosso. Apesar dele parecer, né, por causa do tamanho do aplicador, ele é um corretivo muito, muito fino. Eu até não caprichei muito na aplicação da base abaixo dos olhos justamente pra testar o corretivo. Mas claro que depois eu faço um vídeo separado, só utilizando o corretivo, principalmente pra ver essa questão da alta cobertura que ele promove. Já que eu tô com um pouco de base, aí não dá pra ver muito bem essa questão, né, da alta cobertura dele. Como eu recebi todas as tonalidades, eu tenho um provador aqui da tonalidade 10. Eu gostei muito desse tom pra fazer contorno. E é ele que eu vou utilizar agora. A base aceita muito bem a construção de camadas, não só da base, mas os outros produtos, né. O corretivo, vocês já viram que ele aceitou muito bem. Mas vocês vão ver que a construção agora do contorno, aplicação de blush e tudo mais, vai ser muito bem aceito pela base, sem abrir buraco, sem ferir a base. Ou fica com aspecto feio. Antes de fazer a selagem, deixa eu mostrar pra vocês o acúmulo do corretivo até o momento. Acúmula tão fino quanto a base, ó. Não é uma região que está com aparência ressecada, muito pelo contrário, tá com aparência muito bonita. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a selagem, porque ela não é necessariamente obrigatória. Pra quem não me conhece, eu tenho uma pele mista. Bem mista mesmo. A oleosidade, ela é mais concentrada na região do nariz. Eu tenho áreas normais e também algumas áreas um pouquinho mais secas. Então eu penso muito bem aonde eu vou selar e a quantidade de pó que eu vou utilizar. Quando é uma base assim, que é o toque, já fica naturalmente sequinha, eu não uso uma quantidade muito grande de pó. Porque se eu fizer isso, pode texturizar a minha pele ou até ficar com um aspecto um pouco feio, um pouco ressecado. Porque minha pele não pede essa quantidade de pó pra ter uma boa durabilidade e ficar com aparência bacana. Por isso que eu falei que a selagem não é necessariamente obrigatória. Você precisa analisar o seu tipo de pele, o tipo de gosto de aparência que você gosta, clima, né, onde você reside. Tudo isso você tem que levar em consideração na hora de fazer a selagem da tua pele. Esse daqui é o pó da linha Fix, da Visela. Ele é um pó de acabamento mate. Ele é um pó bem bacana pra quem tem peles mais oleosas ou pessoas que residem em regiões extremamente quentes e úmidas. Ele é um pó que eu gosto de utilizar mais pra finalizar a maquiagem, até porque ele é um pó branco. Eu não recomendo fazer baking com esse tipo de pó, por causa, né, por ele ser branco, pode dar aquele efeito de flashback e tudo mais. Ele é um pó que eu gosto mais de utilizar. Depois que eu selei com um pó translúcido da cor da minha pele, eu venho com um pouquinho dele com um pincel bem fofão e dou assim um acabamento, uma polida na minha pele, porque ele vai dar um efeitinho de blur, principalmente em fotografia, vídeo. Ele dá um acabamento bonito pra pele. Nas regiões onde eu irei selar a minha pele, eu vou utilizar o Satin Powder, que é um pó de outra linha da Visela, que eu particularmente adoro muito. A minha cor é a número 1. Pele toda selada com Satin Powder, onde eu gosto de aplicar esse pó matificante, translúcido. No meu nariz... Do meu nariz. No meu nariz, porque ele é a região mais oleosa da minha pele. Pra segurar mais a oleosidade ao longo do dia. Sempre com um pincel pra não ter aquele excesso e ficar esbranquiçado. Após finalizar a aplicação do pó, fiz aplicação de blush, iluminador, dei uma reforçada no contorno, com contorno em pó, se faltava isso mesmo pra finalizar a pele. Não apliquei bruma e também não vou aplicar, apesar da Visela ter a sua bruma fixadora na linha Fix, né? O fixador de maquiagem com resina de fixação, que tem fitoestratos como alecrim, aloe vera, chá verde, depantenol. Eu já usei essa bruma, ela é muito cheirosa. Essa é a pele após a finalização, após a selagem, olhem só abaixo dos olhos. Bem fininha, tá bem selada. Tá super confortável, apesar de ser aquela base que tem aquele grudinho. Depois passa e você meio que esquece que tá de maquiagem. Mostrando o relógio agora pra vocês, pra vocês verem exatamente que horas são. Meio dia e 23. Retorno com pelo menos 8 horas de uso. Pra gente ver agora a questão da durabilidade mesmo ao longo do dia, porque já vimos que resistência à água e a transpiração, ela entrega, né? Retorno e retorno toda empiriquetada, né? Mas é que não deu, gente. Tive que aproveitar essa pele linda, maravilhosa. E gravei um tutorial pra vocês de Expresso Makeup, que vai lá pro Instagram. Então se você ainda não me acompanha no Instagram, eu vou deixar o meu arroba aqui. Mesmo após 9 horas de uso, fazendo teste de resistência não só à água, mas também à suor, essa pele tá muito digna, né? Apesar dela ser uma base que não tem o apelo de resistência à suor, vocês viram que ela atendeu super bem também essa necessidade. Então sim, é uma base bem resistente. Eu realmente achei que ela é uma base bem flexível, por ser uma base mate. Então vocês vão ver aí que nas minhas linhas finas e nas linhas da testa, onde normalmente essas bases mais mates marcam mais, trincam mais, essa base não se comportou dessa forma e ficou muito fina, muito bonita e com rachaduras quase que imperceptíveis. Não só a base, né? Mas o corretivo também, ó, abaixo dos olhos tá super fininho, não craquelou, não ressecou. Fiz a maquiagem, enfim, foi uma área que teve bastante contato, atrito, por causa da maquiagem do tutorial que eu fiz. Eu encostei várias vezes e tal, e a pele tá muito bonita. E novamente, não vejo rachaduras, não vejo acúmulos. Eu comecei a notar o brilho de oleosidade no meu nariz após mais ou menos umas 6 horas de uso, tá? Esse brilho na minha testa não é oleosidade, eu passo iluminador nessa região, porque eu gosto de ter esse aspecto de viço na pele. Então nessa região aqui, entre as sobrancelhas e na testa, é iluminador, não é oleosidade. Vocês vão ver quando eu fizer o teste de transferência. Ainda assim, nessa região do nariz, quando eu toco com o dedo, eu sinto que tá razoavelmente sequinho e que a base não tá solta no nariz, porque tem algumas bases que só da gente encostar... Na verdade, às vezes só da gente olhar no espelho, a gente sabe que essa base tá solta, né? Porque o aspecto fica até feio. Não achei isso dessa base, ela tá bem impecável mesmo. E quando eu coloco assim o dedo, eu não sinto ela solta, não sinto ela pegajosa. Tá bem tranquilo nesse quesito. A transferência no papel, eu achei razoável. Não achei nem pouquíssimo, mas também não achei muita coisa. E quando eu encostei com o papel, eu não senti que estragou a base, que deu aquela ferida na base, a ponto de, tipo, ter detonado o acabamento. A impressão que me dá é que essa base, se eu utilizar aquele papelzinho blote, né? São aqueles papeizinhos que removem a oleosidade da pele. Se eu usar um pouquinho só pra isso, minha pele ainda vai durar, ó, muito tempo. Já nas regiões mais secas do meu rosto, como por exemplo aqui, ó, ao redor da boca, eu tô achando muito bonito, não vejo um aspecto ressecado, de tipo, essa menina precisa tomar água, essa menina precisa passar um hidratante na cara, não é o caso. Não vejo uma base texturizada, né? A ponto de ficar com um aspecto feio. Me pediram também pra fazer teste com flash e eu fiz. Eu fiz a aplicação do pó translúcido, aquele pó branquinho, né? O Fix Powder. Então, eu tirei foto com flash e aí está a imagem pra vocês. Não vejo nenhum tipo de estouro na imagem. Aliás, eu achei que essa foto ficou tão bonita, eu tô apaixonada por essa foto com flash. Essa é uma base que se comporta muito bem em fotos com flash e o pó não deu nenhum tipo de estourada. Falando um pouco das tonalidades, tanto da base quanto do corretivo. Bom, sobre a base, 18 tonalidades, uma quantidade muito bacana pro nosso mercado nacional. Em relação aos subtons, principalmente ali da família dos tons mais claros, eu achei que faltou alguns tonzinhos ali com subtons neutros ou até rosados. Contemplando aí uma galera que tem um subtom um pouco mais frio. Sobre os tons médios e os tons mais escuros, com certeza o pessoal que tem pele média e escuro vai falar muito melhor disso do que eu. Já nos corretivos, eu enxergo mais essa questão das variações das subtonalidades, principalmente. Eu vejo ali subtons um pouco mais frios, mais neutros e mais amarelados. Vejo isso também nos tons mais escuros, então me dá a impressão que são 12 tonalidades de corretivos que estão muito bem equilibradas e bem distribuídas ali. Os corretivos eu gostei muito, não só dos tons e dos subtons, mas gostei também do quão fininho ele é. Sério, eu tô apaixonada, já tô doida pra utilizar ele sozinho, sem a base. Eu não canso de falar o quão feliz eu tô com a evolução do nosso mercado nacional e ver marcas nacionais entregando, assim, uma qualidade absurda de formulação, de propostas. Enfim, Visela, ó, parabéns. Vocês estão arrasando nessa linha fixa. Muito obrigada por terem me enviado pra esse kit, pra eu poder fazer essa resenha pro pessoal. E, claro, gente, eu quero saber o que vocês acharam do desempenho desses produtos ao longo do vídeo. Deixem os comentários de vocês, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês já utilizaram essa linha, deixem aqui abaixo. É sempre bom porque a gente vai aumentando a quantidade de feedbacks e vai tirando as dúvidas de mais pessoas que estejam com vontade de comprar e conhecer a linha fixa. Se você chegou até aqui, meu, muito obrigada. Eu adoro quando você fica até o fim. Deixe o seu like porque ele é muito importante pro canal e pro vídeo em si. Mostra pro algoritmo do YouTube que o vídeo é relevante, que você gostou muito dele. E o YouTube vai ver que o vídeo é bacana e vai entregar pra mais pessoas que estejam interessadas nesse mesmo conteúdo. Conto com a ajuda de vocês. E se você não é inscrito ou inscrita no meu canal, caiu aqui de paraquedas, gostou do meu conteúdo, gostou do meu trabalho, inscreva-se aqui no canal e ativa o sininho de notificações porque quando o YouTube tá de bom humor, ele te notifica quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Por hoje eu fico por aqui, infelizmente. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho